O dia hoje com certeza está mais bonito, pois nasceu especialmente para você, pessoa especial e merecedora do meu imenso amor. Queria poder juntar todas as flores do mundo e cobrir você com elas, mas sinto que é pouco diante do que você merece. Gostaria de ter todas as palavras ao meu alcance e que elas pudessem traduzir todo o meu sentimento. Mas o que sinto por você só pode ser sentido. E que bom que seja por nós dois. Por enquanto, vou me arrumando como posso e assim, em poucas palavras, para um dia tão especial, direi o que sinto por você. Eu te amo. Feliz aniversário! Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra toa, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje eu preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz só hoje. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra toa, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo você suspirar me dizendo que eu sou o causador da tua insônia que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso.